Bora lá então, pessoal! Quarta-feira, super quarta, dia 1º de novembro, 10 horas e 39 minutos. Vamos lá, tivemos o fechamento do mês para o Bitcoin e tivemos o movimento que eu previ aí, pelo menos até agora, o movimento que eu falei para vocês ontem. Hoje é dia de armadilha, pessoal. Então vamos lá, hoje eu vou comentar aqui para vocês sobre essa movimentação do Bitcoin, que eu espero aqui agora no curto prazo, a principal zona de suporte que os toros aqui não podem perder e os ursos estão de olho nessa região, vou comentar para vocês aqui daqui a pouquinho sobre isso. Vamos olhar então a liquidez também para o Bitcoin importante, a liquidez que pegou agora há pouco aqui, agora há pouco pegou uma liquidez importantíssima do Bitcoin, comentei para vocês ontem sobre isso. Quem não perdeu a live de ontem está por dentro aí. Vamos olhar também aqui as zonas de suporte importante no curto prazo, olhando o open interest aqui do Bitcoin, também em zonas onde tem aqui certos suportes de ordens aqui para o Bitcoin, o trading light, zonas que o Bitcoin tem que ficar de olho aqui agora. Na minha opinião, na minha opinião aqui agora, antecipando para vocês, tem uma zona forte de liquidez aqui embaixo nessas regiões que eu estou de olho aqui agora, se o Bitcoin perder essas zonas de 34 mil dólares. Também vamos passar aqui rapidamente o Ethereum. Antes de mais nada, não se esqueça aí de ir aqui embaixo do vídeo, apertar esse botãozinho do like, é extremamente importante para apoiar aqui o canal se você gosta dos conteúdos, tá? Também se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise do Bitcoin. Certo, caras? Vamos lá então. Bom, antes de começar aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas importantes aí, né? Hoje a gente tem então a super quarta, vamos ter aí a fala do John Powell por volta das 3 horas da tarde, 3 e meia da tarde, na verdade. Vamos fazer aqui essa análise aqui porque essa armadilha, essa armadilha aqui está acontecendo, pessoal. Comentei para você sobre isso ontem aqui, né? Então quem pegou essa oportunidade aqui fez um bom negócio. Só que é o seguinte, agora para os ursos aí ficarem, né? Os ursos ficarem realmente um pouco mais confortáveis, é importante o Bitcoin perder essas regiões aqui dos 34 mil dólares. Se o Bitcoin perder os 34 mil dólares, essas zonas de demanda aqui, do Smart Money inclusive, a gente pode ter problemas se o Bitcoin buscar regiões mais abaixo, tá, pessoal? A gente inclusive tem aqui o CPR mensal do mês, virou aqui agora, olha só o CPR mensal, virou. Essas são as zonas do CPR mensal, essas zonas aqui branquinhas, ó. A gente tem então os níveis aqui, ó. Então o primeiro nível aqui dos pivôs centrais é a região dos 33 mil e 500 dólares. O segundo nível, 32 mil e 386, que é a zona que eu vou tentar aqui bem próximo realizar essa parcial aqui nessas vendas que eu comentei para vocês. Se o Bitcoin bater nessas regiões aqui, pessoal, vou estar tranquilo, vou poder aí seguir no feriado, né, com um pouco mais de paz, tá? Então porque realmente está tenso para mim aqui, não gosto de ficar vendido no Bitcoin, não é... Tenho prazer em vender Bitcoin, não é isso. Mas eu quero acumular mais Bitcoin, por isso que eu estou aqui fazendo essas análises, tentando, né, sempre acumular mais Bitcoin. Então pra mim, essas zonas dos 32 mil e 800 aqui, 32 mil, desculpa, 32 mil e 400 dólares mais ou menos, é uma zona que eu estou de olho se o Bitcoin pegar nessas pivôs centrais. E eu acredito que é saudável o Bitcoin ir testar essas zonas aqui, tá, pessoal? Montar um suporte até essa região aqui dos 31 mil e 200 aqui por aqui, ó. Montar um suporte nessas regiões para continuar essa tendência de alta, tá bom? Então pra mim, o Bitcoin fazer isso aqui seria muito saudável, tá bom? Está bem esticado, tá? E você shorta se você quiser, de fato, se você tem experiência nesse tipo de, né, de operação, tá bom? A zona que a gente tem que ficar de olho, que é o mais importante, pessoal, pro Bitcoin, é a região dos 34 mil dólares. Olha só como a gente tem open interest aqui nessa zona, vou mostrar pra vocês aqui agora sobre isso. A gente tem uma zona forte de open interest aqui no agregado, nessa região dos 34 mil dólares, que o Bitcoin não perdeu, tá? 34 mil dólares também é a região que tem um pequeno suporte na região dos 39 mil e 900, tá? 34 mil e 900, desculpa, 34, nós estamos em 39 ainda. 34 mil e 900 temos uma região aqui também de suporte pro Bitcoin. Então se ele começar a perder os 34 mil dólares, eu acho que bem provável a gente buscar zonas mais abaixo. Tivemos muito, nessa subidinha, tivemos aqui muita liquidação aqui, pessoal, tá? Ó, liquidações de shorts aqui a gente teve no agregado aqui cerca de 6 milhões de dólares, não é tanto assim, mas é considerável. Não tivemos tanto aqui compra-mercado, mas considerável aqui bastante liquidações, na minha opinião, tá? Então olha só, esse suporte aqui do Bitcoin, ó, esse suportezinho aqui, pessoal, dos 34 mil dólares, que se o Bitcoin perder, ele vai deixar essa galera presa aqui, tá? E essa galera vai virar liquidez mais abaixo, tá bom? Então esse é o suporte mais importante, tá bom? Se você tá em long no Bitcoin aqui, tome cuidado se o Bitcoin perdeu os 33 mil e 900, porque se perdeu os 33 mil e 900, essa zona aqui vai virar uma zona de resistência, tá bom? Porque a galera ficou presa aqui, vai crescendo 0 a 0 e você sabe como funciona o mercado, tá bom? Então essa é a região que eu tô de olho aqui agora no curto prazo, tá? O que vai definir pra gente aí, né, o que pode acontecer no dia de hoje, tá bom? Então assim, moderem obviamente a alavancagem, porque é um dia que vai ser bastante volátil, né, a gente vai com essa fala de João Paulo, né, vamos olhar também a SP500 que deu uma subida hoje aí, mas tá um dia maluco porque o DXY também está subindo junto com a SP500, tá? É um dia extremamente maluco aqui pra gente, tá? Então fiquem de olho, a FANIFI continua bastante positiva aqui, né, a predicted aqui, tá? Então ela tá positiva, a FANIFI, isso é um sinal, na minha opinião, um pouco ruim aí, tá? Então fiquem de olho aí, tanto os touros quanto os ursos na região dos 34 mil dólares, eu acho que é essa zona que vai formar aí pra gente uma decisão, e dependendo hoje, mais tarde, eu farei um vídeo aí pra, perguntativamente pros membros aí sobre esse próximo movimento do Bitcoin, se perder essa zona aqui dos 34 mil dólares, né, ou então se ele conseguir de fato montar mais o suporte, né, e romper essa região dos 35 mil e 250 dólares aqui, tá? Vamos olhar aqui a liquidez, né, então o Bitcoin pegou essa liquidez aqui, comentei pra vocês ontem, né, essa zona aqui que eu tava de olho, então por isso aqui botei umas vendinhas aqui, não pegou todas as vendas, tá, pessoal? Mas pegou aqui boa parte dessa região aqui, onde tem liquidez, tá bom? Então quem estava em long aí, eu acho que comentei ontem também, é bom fazer uma parcial nessa zona pra você ficar tranquilo, porque não tem garantias que o Bitcoin vai passar muito além disso, mas é impressionante como esse indicador aqui, por isso que eu falo pra vocês, pessoal, tá? Esse indicador aqui é realmente impressionante, você tem que usar esse indicador pra operar Bitcoin e também criptomoedas, porque você pode ver também pras altcoins. Então o relato do Bitcoin é isso, tá? Então a gente tem bastante liquidez abaixo, né, pessoal? Então o Bitcoin poderia ainda buscar essa região aqui dos 33 mil dólares, né, essas zonas têm uma certa liquidez, tá bom? Tem liquidez aqui ainda em cima ainda, que o Bitcoin não buscou, tinha ordens aqui de venda mais acima que não pegaram, é um trade mais arriscado, mas é aquela coisa, maior risco, maior retorno. E se perder os 34 mil dólares, eu acho que é bem possível do Bitcoin ir lá buscar essas zonas aqui dos 33 mil e 400 de novo aqui, tá? A gente tem uma certa liquidez, tá? E pode ser que ele perca esses últimos fundos que ele fez aqui na casa dos 33 mil e 400, né? Esses últimos fundinhos que ele fez aqui. O Ethereum, caras, eu acho que tem uma oportunidade interessante que o Ethereum pode acontecer aí, tá? Eu acho que o Ethereum pode dar uma certa oportunidade, tá? Ainda é uma região aqui que eu considero dentro desse canalzinho aqui ele poderia testar as regiões mais acima aqui ainda, tá? A região dos 2 mil dólares aqui, pelo menos, essa região no último topo ele poderia voltar a testar. Ele não subiu muito com o Bitcoin, tá bom? Então eu estou animado com o Ethereum, só que eu precisaria ver uma correção do Ethereum um pouquinho aí pra poder ter um melhor risco de retorno, tá bom? Essas zonas que eu marquei alarme aqui nessa região dos 1680, aqui mais ou menos, seria uma zona que eu estou interessado em fazer compras pro Ethereum, tá? Porque a gente tem liquidez pro Ethereum mais acima, tá, pessoal? Então essas zonas aqui que a gente tem, ó, essas regiões mais ou menos por aqui, eu estou interessado em fazer compras pro Ethereum porque eu tenho aqui, na verdade, inclusive uma região pra até tentar estopar aqui abaixo desses volumes, tá bom? Então tem um risco de retorno interessante se o Ethereum voltar aqui nessa região dos 1680, inclusive é uma região que a gente também tem zonas de open interest, né? Vamos olhar aqui então o Ethereum nessa região. Ó, 1680, aqui, a partir daqui, ó, a gente tem, né, aquelas open interest, mas a gente tem um certo suporte aqui nos 1600 e 1600 dólares aqui, tá? Então daria pra eu tentar colocar um stop abaixo da região dos 1600 e tentar que o Ethereum consegue romper, né, fazer esse movimento aqui, tá? Então o controle de olho pro Ethereum seria basicamente esse possível movimento de testar também o CPR mensal aqui, ó, testar essas zonas de suporte até a região dos 1680, 1690 e depois fazer esse rompimento de fato, tá bom? E a gente tem, de fato, aqui, além do R1 do CPR mensal que tá aqui nos 1954, a gente tem liquidez também pro Ethereum acima. Vamos puxar essa liquidez aqui, dá uma olhadinha no Ethereum, então. Pra quem não sabe aqui, esse indicador, ele mostra onde tem mais liquidez aqui pros ativos, né? Então pro Ethereum Bitcoin que eu tô analisando. A gente pode ver que tem liquidez acima pro Ethereum que não foi buscada ainda, tá, pessoal? Então essa região dos 1700... A partir dos 1850, aqui por aqui, e tem até liquidez aqui nos 1960, tem liquidez formada forte aqui também, tá? Vamos pegar aqui de um mês, dá uma olhada nisso aqui também. Olha só como tem liquidez forte aqui na região dos 1950 aqui pro Ethereum, tá, pessoal? Então o Ethereum não subiu tanto quanto o Bitcoin, tá? E pra mim, então, aqui, se você quiser fazer uma compra nessas regiões, nesse possível correção do Ethereum, deixa você botar o stop abaixo dos 1600 dólares, pode ser uma excelente compra aí, porque acho que a dominância está aí próximo de uma região de resistência, tá? Se começar a perder a região dos 1600, a gente pode voltar lá pra região dos 1440, mas eu acho bem difícil, tá? O Ethereum tem que segurar na região dos 1600 dólares, então eu vou estar comprando a partir dos 1680, provavelmente, o Ethereum, pra ver se a gente pega essa liquidez mais acima. A dominância, ela está esticada, o Ethereum não subiu tanto quanto o Bitcoin, e eu acho que o Ethereum e os altcoins podem dar uma perfumada legal aí no curto prazo, tá bom? Então estou, de certa forma, um pouco bullish aí, bullish com o Ethereum no curto prazo, beleza, pessoal? Vamos olhar aqui também as ordens. Eu falei pra vocês as ordens aqui, né? O Bitcoin tem umas ordens embaixo aqui, então, na minha opinião, essas zonas do Ethereum, do Bitcoin, geram também, essas ordens aqui acabam gerando, deixando o pessoal muito animado, e que botam seus stops aqui abaixo, tá, pessoal? Então, pra mim, é bem possível do Bitcoin fazer essa travessura aí no Halloween, né? Travessura que o pessoal gosta no Halloween. Então, olha só, o pessoal bota seus stops aqui abaixo, então, geralmente, essas zonas aqui acabam virando zonas de liquidez, e o Bitcoin poderia buscar. Então, vamos olhar pro Ethereum também, como estão essas ordens aqui agora. Então, eu não opero muito em cima dessas ordens aqui, tá, pessoal? Eu fico bem cauteloso, porque isso aqui que a gente está vendo, muita gente está vendo, muitos traders estão vendo também, tá? E quando essa liquidez é colocada abaixo, né? Os stops são colocados aqui abaixo, o Bitcoin acaba buscando, né, essa liquidez. Acho que muita gente que está em long aí pode acabar colocando seus stops abaixo dessas regiões, aí você pode ser caçado aí, tome bastante cuidado. Então, pra mim, as zonas de US$34.000 aqui, inclusive, a gente tem volume aqui nessa região, perder US$34.000 pode ser perigoso pro Bitcoin, tá? Voltando aqui agora, vamos pro Ethereum. Então, pro Ethereum, caras, é, pro Ethereum aqui, essas regiões, aqui temos também os vários embalances também, que eu não comento muito aqui pra vocês no canal, mas são zonas que o Ethereum poderia buscar, né, que tem uma certa região de interesse. Então, pra mim, é uma zona interessante pra comprar o Ethereum a partir dos R$1680, até essa zona aqui, ó, até a zona próxima dos R$1.600, tá? Por unidade pode ser uma boa compra pro Ethereum pra fazer essa, buscar essa liquidez mais acima, tá bom? Então, eu vou atualizar vocês à medida possível aí, e se você quiser ter updates mais rápidos aí, eu vou tentar agora com essa volatilidade. Voltando ao Bitcoin, eu vou fazer updates lives aí, curtas pros membros do canal, tá bom? Então, não deixe de participar também, se tornar membro do canal, porque se você está aí realmente numa operação do Ethereum Bitcoin, você pode receber updates meus aí, não deixe de participar, tá? Também participe como VIP do canal, que por enquanto ele é gratuito, tá, pessoal? Então, tem um membros de VIP do canal abaixo, tá bom? Basta você dar uma olhadinha nos links abaixo, depois, na reprise aqui dessa live, e nos vídeos aqui que eu posto diariamente. Ah, SP500, vamos falar sobre SP500 também, que segurou aqui nessa zona de suporte nesse momento, tá? SP500 aqui está demonstrando força, segurando nessas regiões, até comentei pra vocês que poderia ser uma boa zona fazer uma compra, né, SP500, tá? Então, tem que ficar de olho aqui agora se a SP500 vai conseguir, né, romper esses últimos fundos aqui, e continuar esse movimento, tá? Ou se ela vai, de fato, aqui fazer essa correçãozinha aqui. Se fizer isso aqui, pessoal, ó, vai ser realmente dramático aqui pros mercados, tá bom? Mas, por enquanto, a Amazon é importante de suporte, que ela não pode perder. A Amazon é que eu considero extremamente crítica pra SP500, tá bom? Comentei pra vocês em outras análises sobre isso. E o DXY está subindo junto com a SP500, que é bizarro hoje aí também, tá, pessoal? Deu uma subidinha junto hoje aí. O mercado está bem, hoje, bem estranho aí, tá? Bom, tem que ver como é que vai ser essa fala de João Paulo, tá? Eu não posso tentar aqui, eu não tenho nem como adivinhar pra vocês muito, mas me parece que o DXY vai continuar esse movimento, essa tendência de alta aqui, e romper esse último topo, tá bom? Eu acho que é mais provável aí, beleza? Mas é uma análise aqui do DXY e SP500, que tem uma correlação, está tendo uma correlação muito baixa com o Bitcoin, tá bom? Então, é só pra gente poder ter uma noção pra onde o mercado pode ir, né? E também mitigar um pouco o nosso risco aí com o Bitcoin, se você está muito exposto também, né? Então, assim, é bom pensar sempre nisso, porque os mercados aí, se tiver correção forte, a gente pode ter problemas pro Bitcoin no curto prazo, beleza? Fechou, caras? Eu acho que é isso. Só a questão de risco retorno pra vocês nos trades aí, tá? Desejo vocês bons trades, sucesso aí. Participe do Grupo VIP, pra vocês terem um contato direto mais comigo, com outros traders também lá. Tô bem animado com os projetos, preciso de mais gente participando, tá? Então, participem do Grupo VIP. Então, vou deixar pra vocês aqui o link, ó, pra você participar do Grupo VIP, andefalte.com.br, VIP, se cadastra. Vou dar uma olhadinha, inclusive, até antes do feriado, vou dar uma olhadinha aqui, quem se cadastrou lá pra validar. Quem operar na Bybit, quem operar na Bybit pode mudar sua conta aí, se você não é afiliado. Lá dentro do grupo tem a opção pra você conectar essa conta da Bybit. E se você conectar a conta da Bybit, for afiliado, você pode participar gratuitamente do Grupo VIP, tá bom? E se você estiver participando, você fica lá. Por enquanto, o Grupo VIP tá gratuito. Então, não perca essa oportunidade do Bear Market pra você participar do Grupo gratuitamente. Porque no Bull Market, provavelmente, vai ser cobrado, tá bom? Vou botar mais gente pra me ajudar lá. O Grupo VIP vai ser cobrado. Então, participe. Aproveita essa oportunidade aí, pessoal. Conteúdo muito barato. Tá quase de graça ali pros membros. Tem o Grupo VIP. Não deixe de aproveitar essa oportunidade que quando o Bitcoin voltar a subir forte no Bull Market aí, vai ficar bem mais caro as coisas pra vocês, tá bom? Então, por enquanto, tá de barbada pra vocês aí. Eu sei que a galera não tá numa boa situação aí. Bear Market, ninguém tá com muita grana aí, né, pessoal? Eu sei como funciona. Então, eu entendo vocês aí por isso que eu tô tentando ajudar o máximo possível, beleza? Então, é isso. Se você gostou aqui do vídeo, não esquece de deixar esse like de vocês aí, de apertar o botão certo aqui. Deixa o likezinho de vocês aí pra apoiar aqui as mais análises aí também. Comente nas reprises, nos recortes que você tem feito no canal pra apoiar aqui e fazer cada vez mais conteúdos. Quanto mais visualizações estiverem sendo feitas aqui no canal, mais conteúdos, mais eu vou motivar com esse projeto, tá bom? Então, no mais, a gente se vê aí, talvez à tarde, dependendo da movimentação do preço do Bitcoin. Beleza? Um abraço. E aí 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 E aí